Olá, Sérgio Louredo, Pietro, Laonaja, Lucas Salema e todos os amigos da Rádio Futebol Total. E para o confronto do Massa Bruta diante do Dragão, a CBF escalou gente de todo o Brasil. O árbitro, Davide Oliveira Lacerda, de Espírito Santo. A bandeira número um, a Brígida Cirilo Ferreira, de Alagoas. O bandeira dois, o Schumacher Marques Gomes, da Paraíba. O quarto árbitro, Leonardo Willis Lorenzato, do Mato Grosso. O assessor de arbitragem, José Mocelin, do Rio Grande do Sul. O VAR, Rodrigo Nunes Issa, do Rio de Janeiro. O Avarum, Antônio Adriano de Oliveira, do Maranhão. E o observador de VAR, Renato Cardoso da Conceição, de Minas Gerais. Ao invés de colocar uma equipe entrosadinha do mesmo estado, ela insiste em pegar uma pessoa de careçada da federação. Dito isso, o Davi tem apenas 28 anos, é natural lá de Serra e é professor de Educação Física. Em 2022, só apitou Série D. Em 2023, apitou Série C, alguns jogos da Série B. E um Goiás e América pela Série A, mas já rebaixados pela Série B. A estreia dele para valer foi na Série A em 2024 em Fortaleza e Red Bull Bragantino. Sempre árbitro novato estreando em jogo do Massa Bruta. Naquela oportunidade, lá no Ceará, apitou bem só os primeiros 10 minutos. Depois se embananou todo, deixou de marcar inúmeras faltas e perdeu a autoridade. Os dois times reclamaram bastante e ele foi culpado do jogo ter sido tão feio como aquele foi. Depois dessa má atuação, ele acabou sendo escalado como quarto árbitro apenas. Foi no Grêmio 0, Red Bull Bragantino 2. Porém, recentemente, o CNM voltou a dar a ele chance. Um pacotão de três jogos. Cruzeiro e Atlético Paranaense. Palmeiras e Juventude. E esse último, Red Bull Bragantino e Atlético de Goiás. Se for bem, se firma. Nos outros dois últimos jogos, eu acompanhei e percebi que ele continua deixando de marcar algumas faltinhas reais porque ele quer que o jogo corra. Então, fica a dica para o Pedro Caixinha. O juizão permite trancos mais viris, deixa o jogo rolar, permite jogadas mais fortes, mas adora dar um cartãozinho amarelo para qualquer coisa. Rigoroso na autoridade, nem tanto com a bola rolando. Até mais!